Fala galera, aqui é quem fala do Tassin Games e aqui estou gravando mais um vídeo. Bom galera, hoje eu estou reagindo aqui a uma animação junto com a música que é chamada Destiny. Essa música eu já escutei, é bem legal, mas eu nunca vi essa animação, então bora lá, né? E são 4 minutos e 15 segundos e o canal desse cara vai estar aqui na descrição do vídeo. Minecraft Story, é o terminal para o Resident Evil. Aí ó, Destiny. Eu não vou falar muito para vocês escutarem a música, tá gente? Eu não vou falar muito para vocês escutarem a música, tá gente? E eu não vou falar muito para vocês escutarem a música, tá gente? Porque eu tenho algo que tem, tá gente? E eu não vou falar muito para vocês escutarem a música, tá gente? Eu não vou falar muito para vocês escutarem a música, tá gente? Eu não vou parar até o final, não. Vamos lá. 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 Eu já vi esse pulo em algum lugar, mas não me lembro. Vai. Então bora, eu vou fazer silêncio aqui para vocês escutarem. Vamos lá. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vamos lá. 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 Terminou? Terminou, galera. Mano, mano. Essa aí até agora foi uma das animações mais top, véi. Tá. Mas se você tiver gostar desse vídeo, se inscreva no canal e compartilha esse vídeo para seus amigos. Então, falou. Tchau, tchau.